Olá, graças e paz, tudo bem? Com certeza está. Estamos chegando já no episódio 18 e o tema de hoje é Descansa no Senhor. Lembrando que essa é a série de 30 capítulos que nós estamos aprendendo, revelado como adquirir riqueza segundo a Bíblia Sagrada. Eu vou te dizer, eu estou aprendendo muito, muito, quase 3 décadas de ministério e nunca aprendi tanto, tanto, tanto como estou aprendendo agora. E vou dizer para vocês, hoje é o episódio 18 e nesses 18 dias a minha mudança, a mudança na minha vida financeira e em outras áreas também mudou muito. Se inscreva em nosso canal, dê o seu like, dê o seu amém, mas eu quero te dizer, assista, mas pratique, porque eu quero também que a sua vida tenha mudança. Amém? Fique na paz. Vamos então para o próximo episódio. Paz e graça, pastora. A paz, pastor. Salmo 37,4. Esse versículo traz uma mensagem poderosa e encorajadora sobre a fé e a confiança em Deus. Ele nos exorta a encontrar nossa alegria, prazer e satisfação do próprio Senhor. É um convite para buscarmos um relacionamento íntimo com Deus e colocá-lo no centro de nossas vidas. Ao deleitar-te no Senhor, significa encontrar nossa felicidade e contentamento na presença de Deus. É um chamado para depositar nossa confiança nele, reconhecendo que Ele é a fonte de toda alegria, verdadeira e satisfação. Ao fazer isso, experimentamos uma profunda comunhão com Deus, descobrindo a plenitude do seu amor e cuidado por nós. O versículo também promete que, ao deleitarmos no Senhor, Ele concederá os desejos do nosso coração. Isso não significa que Deus nos dará tudo o que pedimos, mas que Ele concederá os nossos desejos de acordo com a sua vontade. Quando buscarmos uma relação mais profunda com Ele, nossos desejos se alinham com os propósitos de Deus. E Ele nos abençoará de acordo com a sua sabedoria e bondade. Essa passagem nos ensina que, ao priorizar nosso relacionamento com Deus e buscar sua vontade, nossos desejos serão moldados e direcionados para as coisas que são boas e proveitosas para nós. Ele nos guiará em nossas escolhas e concederá as bênçãos que são adequadas para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Portanto, o Salmo 37, 4 é um lembrete constante para confiarmos em Deus, buscarmos sua presença e encontrar nossa alegria nele. Ao fazer isso, descobrimos que Ele, sobre nossas necessidades, transforma nossos desejos e nos conduz a uma vida plena e abundante em sua graça e amor. Revelado como atrair riquezas segundo a Bíblia Sagrada. Revelado como atrair riquezas segundo a Bíblia Sagrada. O tema de hoje, do episódio 18, é Descansa no Senhor. As nossas ansiedades, a nossa preocupação com o dia da manhã, impede de nós alcançarmos as bênçãos, ou seja, as riquezas, as promessas de Deus em nossas vidas. Temos, meus queridos, de colocar em prática, a Bíblia é um livro, ou seja, que nos ensina tudo a qual ela própria diz. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Vamos conhecer, entender, compreender e praticar todos esses ensinamentos que estão em cada um desses episódios. Amém? Se inscreva em nosso canal, dê um like, dê um amém e se prepare também que lá no nosso comentário fixo está lá a nossa playlist. E se prepare para Deus mudar realmente a sua vida. Amém?